Olá, meu nome é Fábio Lima e eu quero que você seja muito bem-vinda. Quero que você seja muito bem-vindo. Vamos começar. Deite-se agora, buscando uma postura confortável e que acolha todo o seu corpo. Acomode bem a sua cabeça, pescoço. Relaxe seus ombros, braços e mãos. Acomode todo o seu corpo e o convide a descansar. Inspire profundamente. Expire bem devagar. E suavemente. Feche os olhos. Durante essa prática. Permita que a minha voz seja o seu guia. Inspire. E expire. Eu sei que você ainda pode se sentir agitado, acelerado. Mas, aos poucos, vá abrindo mão de toda e qualquer forma de controle. Uma das maneiras de fazer isso é deixar para trás o dia que passou. E lembrar-se que o agora é a sua única realidade existente. Mantenha-se como uma tela vazia, mesmo que surjam estímulos ou informações. Deixe que os sons e as imagens mentais se movam para longe de você, como se tivessem vida própria. E permaneça vazio. Esse é o seu momento de desocupar-se. A meditação é o momento ideal para fazer isso. Entregue-se agora a um profundo mergulho interior. Nossas primeiras interações com o mundo externo acontecem através da nossa respiração. O seu ritmo respiratório é o ritmo da sua própria vida. Observe-o agora. O seu ritmo respiratório é o seu corpo de sua própria vida. O seu corpo de sua própria vida. O seu corpo de sua própria vida. Dedique atenção aos movimentos que acontecem em seu corpo Enquanto você respira Encontre paz e tranquilidade Na passividade de sua presença Esteja aberto a acolher qualquer sensação que se manifeste Note As sublimes expansões e contrações do seu tórax Do seu abdômen Nesse momento Não se sinta atraído nem pelo prazer Nem pela dor Apesar de habitar esse corpo Sinta-se completamente sem forma Sendo apenas consciência E de maneira simples O seu único compromisso É estar presente Sem desejos E sem memórias Qualquer sensação de urgência Não faz sentido algum agora Entregue-se Quando observa amorosamente a sua respiração Está ancorando a sua atenção no momento presente E dessa maneira Você toma em suas mãos O controle de suas emoções Pois compreende que não existe nada Além do que você pode reconhecer nesse momento O que você pode reconhecer nesse momento? O que você pode reconhecer nesse momento? O que você pode reconhecer nesse momento? Agora Faça três respirações mais profundas Com a intenção de liberar tudo aquilo que possa roubar a sua atenção E o seu equilíbrio emocional Encha seus pulmões de ar Retenha por alguns instantes E agora Expire lentamente Vá colocando para fora todas as inseguranças Os traumas do passado Liberte-se de toda a raiva De toda a ansiedade E veja tudo isso Se desfazendo no ar Como se fosse uma frágil nuvem Sendo dissolvida Na imensidão do universo Sinta-se mais leve Tranquilo E direcione a sua mente De volta à fonte Mais uma vez Inspire preenchendo os pulmões Retenha o ar Agora Expire bem devagar Continue com esse processo de limpeza E imagine Todo esse lixo mental Todo esse lixo emocional Se desfazendo Pela última vez Pela última vez Inspire de maneira profunda Retenha o ar Retenha o ar Expire lenta e profundamente Conclua a sua limpeza A sua limpeza física mental Sinta-se plena Sinta-se pleno A sua conexão com o momento presente É cada vez maior E agora Você pode adormecer tranquilamente Pois já se sente em paz Mantenha-se em silêncio Descansa-se em silêncio E descanse Descansa-se 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 Amém. 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 Amém.